E aí pessoal, ouvintes do Bruno aqui, Chico Benz, tô aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, tô aqui com um novo vídeo da nossa série de bling o que, bling o que, bling, 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 blingit, blingit, blingit fall, é isso mesmo galera, estamos aqui com a nossa série de blingit fall, que no último episódio a gente conseguiu finalmente, é, a, a gente conseguiu finalmente, é, minerar o iron, né, que a gente tava o tempo todo tentando minerar e não se tava dando, e a gente deu, é, é, Crane Hill, Crane não sei o que, vamos só, antes de eu explicar tudo, vamos usar essa vida, agora estou feliz, estou com oito vidas, eu morri uma vez, só pra destacar aqui, é, vamos apertar duas vezes aqui pra não ficar escuro, e botar o quest book aqui, a gente completou aqui o início dessa quest, aqui, cadê a quest? é, esquece aqui, a gente completou o início dela, a gente conseguiu o iron, falta ouro, redstone, diamante e lápis azul, então galera, eu achei o nosso pequeno, é, redstone, achei a nossa pequena redstone, só que a gente não pode minerar ela, porque o nível dela tem que ser hardcore, hardcore, hard metal, entendeu? e a nossa picareta é só soft metal, então a gente tem que fazer essa aqui de ferro, antes de tudo, então a gente tem que fazer ela toda de ferro, se não me engano a gente tem bastante ferro aqui já feito, não muito, mas acho que é o suficiente, a gente precisa fazer ele bem aqui, vamos começar a fazer aqui, que já é melhor, olha só, não, não foi, por quê? por que que não foi, galera? Não estou entendendo, calma aí, vamos ver como é que a gente faz aqui de primeira, não tem como a gente fazer ela aqui e aqui, tem como a gente fazer? Também não, e agora? Shadow pickaxe, não sei o que é esse shadow aí, tem muitos tipos galera, agora como é que eu faço esse iron pickaxe, não sei, eu tô tentando fazer aqui, mas não tá indo, eu acho que eu teria que fazer o negócio do tinkers antes de coisar tudo, vamos dar uma volta aqui? tem uma parte que a gente vai mexer muito com tinkers, acho que é aqui, olha aqui, a gente precisa fazer as partes dos tinkers, mas por enquanto não tem nada que a gente precisa fazer em si, eu só preciso fazer a cabeça de, 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 vamos pegar essas carnes aqui, apesar de ser inútil, né, tem reward pra pegar uma vida, a gente não precisa mais pegar árvores e nem coisas do tipo, galera, então, eu preciso fazer essa cabeça de iron, né, esse é o meu único problema no momento, nove vidas, no caso, esse é o meu único problema, minha plantação tá ali bem de boa e eu preciso fazer a picareta de iron pra poder minerar a de, de, de redstone, a redstone, então, vamos descer aqui embaixo que eu achei uma coisa, antes de eu descobrir como é que faz o negócio de iron, eu achei uma coisa super bacana, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, eu achei, galera, uma danja, eu achei uma danja, vou mostrar aqui pra vocês agora, que é super, eu nem esperava que eu achava, tava aqui minerando bem de boa, pensando se eu ia achar algum minero, achei um minero aqui, ó, Marvel Iron War, beleza, achei mais iron, eu não tinha olhado pro lado que eu simplesmente nem, nem passei perto dessa danja, porque eu queria mostrar pra vocês, olha só, galera, eu achei uma danja, não é danja não. Então, a Moncase fez dois caminhos, né, pro mesmo local, e não se tocou disso, that's the problem with Moncase, né, that's not a problem, ali é coal, e eu tô descendo aqui, porque a gente pode explorar por aqui sim, galera, o problema é a gente morrer, a gente não pode morrer, a maioria dos minérios que a gente precisa vai estar nessas partes daqui, então a gente tem que tomar muito cuidado, vou morrer, vou morrer, não, 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 perdi uma vida, perdi meus itens. Não, não vou deixar isso assim, não vou deixar isso assim, tem que pegar meus itens e cair fora, pegar meus itens e cair, meu Deus, eu não acredito nisso, galera, eu não acredito, eu esqueci que dou pra meus itens, e eu perdi uma vida, que eu foi fudei em dobro, me ferrei em dobro, entendeu, não foi só os meus itens, perdi também uma vida, e o negócio, o bichão tá aí ainda, bichão, 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 não, eu vou perder minha vida, não, 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 perdi a vida, não, prefiro morrer, não, não, prefiro pegar do que morrer a vida, não sei a frase, eu esqueci, eu estou fugindo, estou fugindo, estou fugindo, não, 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 tudo. Nossa, graças a Deus. Então, galera, vou ver aqui como que se faz a picareta de ferro, pra gente poder, é, já dar a claim reward naquelas quests. Ah, por que que tem um bicho aqui? Sai! Esses bichos estão infiltrando, infiltrando. Ué, pra onde que eu fui parar? Eu vim pra um lugar e vim pra outro. Como assim? Vocês verem como é tudo interligado aqui, né, galera? É um negócio de outro mundo. Ali também tinha um local que eu queria explorar. Eu queria mostrar pra vocês, mas ali tem, tipo, umas casas bem pra lá que eu quero explorar. Então, eu acho que eu vou explorar lá. Acho que eu vou pra lá, galera. Vamos pra lá. Vamos tentar dar uma saídinha daqui bem rápido. Se eu morrer vai ser triste, porque eu tô ferrada pra pegar umas itas de volta. Mas tudo bem. Não dá pra... Ok, dá pra gente ir por cima mesmo. É bem melhor. Olha só, se a gente for por cima, pelo menos a gente não leva dano do território aqui coisado. Mas é bem longe mesmo. Esse é o meu problema. Que é muito longe, galera. É muito longe. Vou mostrar aqui pra vocês como que é longe. Olha só. Estou indo. Continua sempre a nadar, galera. Olha só. Ok. Ali, ali. Eu não sei se deu pra vocês verem. É uma vila? Não, não. Não é uma vila. O que é aquilo? Vamos dar uma olhada. Um, dois, três, quatro. Eu vou correndo mesmo. Corre, meu case. Corre. Corre, corre, corre. Por que você parou? Tem uma árvore ali. O que é aquilo? Tem um local sem estar infectado. Vocês estão vendo? Tem um local sem estar infectado. Os bichos. Os bichos. Porco. O porco tá tudo atrás de mim. Não. Não. Uma ovelha ali. Esses bichos são muito assassinos. Olha só aqui. Meu Deus. Ficaram tudo atrás de mim. Eu tenho que chegar naquele território limpo ali. Dá pra gente chegar nele. Dá pra gente chegar. Chegamos, chegamos. Chegamos nele. Não, não, não. Fome agora. Não. Por favor. Não. Olha só. O que é isso? Transporte beacon. A gente pode voltar pra onde a gente estava. Ok. A gente chegou numa área aqui. Que área é essa? Não sei. Mas tem madeira aqui. Não tem nada de... Opa! A gente completou aqui o que a gente precisava. A gente precisava desse Tenal Bloom pra uma quest aqui. Olha só. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é essa daqui, ó. Nossa. A gente vai mexer com o Talcraft. Ih, galera. A gente vai mexer com o Talcraft. Interessante. Vamos dar clean reward. Eita. O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? Fraqueza? Não, 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 não. Não posso morrer aqui. Não posso morrer aqui. Não, não, não. Twin Swarm. O que é isso? Vou ter que voltar pra lá e pegar meus itens. Esse é o único jeito, galera. Meu Deus. Eu terminei uma quest, pelo menos. Eu vou correndo pra lá. Vou pegar meus itens. Voltar, dar clean reward. E bang. A não ser que eu morra de fome. Que é um problema muito sério, galera. Esse é o meu único problema. E o que é? Ai, ai. Descobri o que que tá me batendo. Esses bichos. Não, não, não. Morrer de novo, não. Ok, não. Deixa eu ver se eles estão atrás de mim. Aqueles bichos rosas ali. Eles estão atrás de mim, galera. Esse é o meu único problema. Ih, sai de perto. Sai de perto. Meu Deus do céu, galera. Estou falando sério. Eu só quero pegar meus itens. Será que se eu clicar aqui e me tentar desportar, eu vou voltar pra minha base? I hope so. Vamos pegar tudo de volta. Pegamos tudo de volta. Pegamos, pegamos, pegamos. Vamos lá. Peguei. Vamos lá. Biome, dome. Travel. Travel. Nossa, voltei aqui. Dá pra gente ir pra lá ainda. Ai, galera. A gente esparcou meio que uma amizade legal agora. Então. Por que que você botou esse banco? Vamos quebrar isso aqui. O que que dá pra gente fazer aqui? Vamos completar ali a reward. Que a gente vai precisar. Que eu não sei onde é que tá ela. A gente vai precisar achar a esmeralda também. É uma coisa bonita, né? Aqui. Achei. Ah, o que que a gente precisava? Vamos dar uma análise. A gente vai precisar de 256 pães. Meu Deus. Tá, vamos dar a clean reward. Beleza. Completamos essa daqui. Que que é isso? Next version. Que o alfa... Ah, tá. Tá bom. Temos que fazer biscoitos. 128 biscoitos. Fazer bastante leite. Mas eu não tenho vaca. Esse é o problema. Eu não tenho vaca, galera. Mas então, eu vou ver como é que se faz o item lá que eu preciso. Que é o... A picaretinha de ferro, né? Que a gente vai precisar dela. Vou ver lá como se faz e eu já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Basicamente, pra eu fazer um negócio de ferro. A gente teria que explorar muito mais, no caso. A gente teria que começar a mexer com os tinkers. Mas não liberou aqui pra mexer com tinkers ainda. Então, eu não vou nem me preocupar em mexer aqui com tinkers por enquanto. Então, galera. O que que a gente pode fazer? A gente pode explorar mais um pouco. Eu usei esse Eternal Bloom aqui pra, pelo menos, liberar a área desse musgo aqui. Pra quem não sabe, esse Eternal Bloom, ele basicamente limpa a área que tem o Towncraft. Ali tem mais uma construção. Acho que eu vou correndo pra lá. Pra ver se tem alguma coisa. Tomara que eu não pegue nenhuma vida. Nem que esse porco me ataque. Porco feio. Porco feio. Beleza. Basicamente, eu tenho que correr pra lá. E quem sabe, ele marque as coordenadas no meu travel. Não sei se assim se chama. Aqui tem um negócio. O que que é isso? O que que é isso, galera? Parece água. Não é água. Ué. Uma mina aqui. E pode ser bom da gente dar uma olhada depois. E não tem nada por aqui. Eu vim aqui pra fora pra nada. Olha a minha cúpula ali. Pra ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Ali tem uma bruxa. Uma bruxa. E aqui tem um local. Que não serve pra nada. Será que se eu subir lá em cima tem alguma coisa? Tomara que sim. Ai, não. Não, não. Comecei a levar dano. Não, não, não. Comecei mesmo. Eu vou subir isso sim. Vamos subir aqui. Eu tenho... Ai, esses blocos. Ai, esses bichos. Ah, tem... Vamos lá. Vamos subir aqui pra ver se eu tenho alguma coisa aqui em cima. Talvez tenha. Talvez não. Vamos subir e... Pou. Meu Deus. Tô imaginando um bocado de coisa caindo aqui em cima da minha cabeça. Não tem nada aqui. Beleza. Vamos subir aqui mais um pouco. E... Nada. Eu pensei que ia ter alguma coisa, sabe? Tipo, alguma coisa super importante. Mas, pelo menos, não teve nada mesmo. Ok. Aquela área ali tá se liberando do... Do... Da gosma ali. Como vocês podem estar observando. Que bicho é esse? Não, não. Não, não. Vem de novo, não. Vem de novo. Não, não. Tô tão perto de casa. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Corre. Porque eu não... Eu vou morrer. Não vai dar. Não vai dar, 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 vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Olha isso, galera. Tá limpando aqui a área. Que orgulho. Olha só, vamos dar um greve aqui. Pronto. Agora dá pra gente pular. E bang, galera. Tá limpando aqui a área. Eu não sei por quanto que vai limpar, mas... Ui, eu caí. Meu Deus do céu, não cai não, moquise. Que você tá pra morrer já. Ok, eu não tenho carne nem nada do tipo mais. Também não tenho pão. Vamos quebrar esse negócio aqui. Dá licença. Você me dá licença? Muito obrigado. Antes que entre tudo aqui pra minha cúpula. Eu vou tapar aqui pra não entrar nada aqui dentro, né? Que se entrasse ia ser triste. Ok. Eu tenho pão, acho que, aqui dentro. Não, não tenho. Mas tenho bastante essas carnes imundas aqui. Mas tudo bem, galera. Então vamos ver. A gente tem aqui nada... A gente tem bastante quest pra completar ainda. Esse Tainet Ghoul, ele dropa das minas lá embaixo. Já fui lá pra dar uma olhada. Então... Eu vou ter que achar ele. Porque é meio difícil de achar, sinceramente. Eu achei meio difícil de achar. Eu demorei muito pra achar. Esse negócio é muito chato ficar comendo essa carne. Sinceramente. Vamos voltar lá pra... Eu vou guardar meus itens. Vamos voltar lá pra... Pra aquele local lá que a gente tinha achado. Que eu nem olhei direito. Sabe? Eu nem olhei direito. Então vamos voltar pra lá. Vamos guardar todos os meus itens. Pra gente não perder nada. Por favor. Monquise não quer perder nada. Eu poderia levar até a picareta, né? Ah, o meu baú encheu. Vamos pegar... Só isso aqui, vai. Isso aqui, isso aqui fica. Vamos pegar isso aqui. A gente bota isso aqui. Isso aqui. Eu quero botar terra aqui dentro. Ok. A gente pega aqui esses calites aqui. Eu acho que é bem... Bem legal. Então a gente vai ter que falar lá... Tem que falar lá com o negócio aqui. Esse negócio aqui. Vai. A gente vai pra Marbel Shine. Shine, sei lá. E a gente marcou um local bem aqui. O que é aquilo? Nitor. Eu não sei o que é isso. Opa. Conseguimos mais esse negócio aqui pra limpar a área. Beleza. Vamos conseguir mais desse. E pelo visto eu vou sujar toda essa área aqui se eu quebrar, galera. Teres a problem. Ou seja... Sai, isso aqui é meu agora. Vamos deixar limpando mesmo a área. Porque se eu quebrar isso aqui vai dar problema. Vou ficar com um, pelo menos, né? Que já é bom. E eu não sei pra que serve essa área aqui, não. Mas deve ser pra alguma coisa muito legal. Vamos dar uma olhada aqui em volta. Ali tem uma casa da bruxa. O que tem aqui? Aqui tem umas vacas. E se eu perder esse negócio eu vou ficar muito triste. Ali tem algumas vacas. Ali tem a casa da bruxa. Vamos dar uma olhada na casa da bruxa. Ela não tá em casa. Não, a vaca... Não, 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 não. Você volta pra lá, vaca. Ovelha. Não sei o que você... Ah, essa tá roxa. Volta pra casa, volta pra casa. Volta pra casa, tem que voltar pra casa. Galera, tem que voltar pra casa. Porque tá com um problema muito sério aqui. Eu estou com um problema muito sério. No próximo episódio eu vou começar a mexer com Tinkers. Não dá. Eu tenho que começar a mexer com Tinkers aqui. Pra eu poder fazer os outros itens. Então, eu vou deixar um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por não ter tanta ação nesse vídeo, né? Na verdade teve. Teve muita ação. Não sei pra que serve isso, mas vou deixar aqui. Senão vai ser Juliana. Vamos pegar aqui a picareta, né? Pra eu poder quebrar isso aqui. E poder subir e botar outro aqui. Outro desse Prometheus. Esse Eternal Bloom. Aqui. Aqui. Bota aqui. Vai. Pronto. Agora ele vai crescer e vai limpar a área aqui perto. E, galera, então eu vou deixar um Pudivar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar seu like. E até o próximo vídeo. Que eu vou mexer com Tinkers. Porque está difícil. Então até o próximo vídeo. Tchau, galera.